Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri, Honrua, Rorrechenhat. Participantes se sentem orgulho que participam na atividade da celebração do Olimpídeo de Tinarri, Honrua, Rorrechenhat. Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri, Honrua, Rorrechenhat. Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri. Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri. Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri. Participantes se sentem orgulho que participam na celebração do Olimpídeo de Tinarri. Participantes se sentem orgulho que participam no futebol. Olimpícdene é o São Lourão, e nós sabemos que a gente tem talento e a gente tem que fazer. Nós somos contentes, porque nós somos alunos, e nós nos apresentamos a nossa atividade. Nós celebramos o São Lourão Olimpícdene, e nós nos sentimos contentes e entusiasmo. Nós estamos também no Olimpícdene, e nós temos a atividade de barracos, nós temos a parte de Olimpícdene, a nossa associação, a FANRAN, a nossa apresentação, vamos fazer o São Lourão, nós temos que desenvolver jovens, estudantes que não são físicos, e não vão diminuir esse risco de diabetes. Entretanto, o Timor-Leste celebra o Olímpico Day para o Loro Atos, Ida, Tolonulo, Rotema, Let's Move and Celebrate, envolve a atividade Marçalão em quilômetro Lima, a Rússia direção de ginásio de esporto dele, para a Pátio, Hotel Timor, Palácio e Governo, Banco Nacional Ultramarino, Parlamento Nacional, no Termine, Fila Fale e a ginásio de esporto dele. Além de Moloque, termina a celebração na Comissão Organizadora, realizamos atividades em localização Fan Run, Atração, Rússia e Federação Desportiva, Sira, no Quiz para o Estudante Sira. David Gonçalves, GMN